Uma salva de palma, uma salva de bala Na selva de pedra onde as bocas se calam Uma salva de palma, uma salva de bala Na selva de pedra onde as bocas se calam Califa Kush, original gangsta Kush Sensação de poder como seu George Bush Meu olho é blood, seu batom é blood O único pó que me interessa é borrar seu blush Hoje, jogador caro, flow kairi urs Pego num antidop, um chapado de duff Eu e a Jenny Jop, um chapado de doce Ao som de antidote, foi a let quem trouxe Sem pensar duas vezes Sou inocente, mas na porra da minha área é tudo três Fazer o que se eu sou freguês Venho aqui na porra da boca, comprar droga do mês Um gigabyte de bloco de nota por dia Um milheiro pra descarrega antes do meio-dia Trampar com arte é o que os menor queria Mas eu trampo o que tá fichando aqui é na biqueira pia Expectativa hereditária, tem matado seus filhos Tantos que querem se escobar, quantos que querem ser carrilho Pesadelos e sonhos, lado a lado nos trilhos E a falta de dinheiro ainda é o maior dos empecilhos Vicenzo, casaco, armando e curtindo Convivendo com crime desde menino Vicenzo, casaco, armando e curtindo Curtindo, 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 curtindo